Olá mundo! Estamos começando mais um vídeo, o primeiro vídeo do ano do canal, ai meu Deus Antes de mais nada, feliz ano novo, que teu ano seja incrívelmente maravilhoso A gente não falta palavras, sabe? Mas sério, de coração desejo que 2022 seja o melhor ano da tua vida, amém? Quero ver todo mundo comentando aqui embaixo, amém! Pra daí ser o melhor ano da tua vida, tu tem que comentar aí embaixo, amém! Vamos aproveitar que estamos no início do ano, tá todo mundo assim, sabe? Relax, faz amor, descanso Pra gente fazer o primeiro espadeiro do ano, eu ó, acabei de sair do banho, lavei os meus cabelos E aí eu resolvi separar alguns podrutinhos aqui pra gente começar o ano da melhor forma possível O que? Cuidando da gente, do nosso eu interior Não esquece de você se inscrever no canal, se tu chegou agora, seja muito bem-vindo-se ou bem-vindo-se Vamos rumo aos 3 milhões da mana, não esquece que eu estou todos os dias aqui contigo Bater no meu ponto, faça chuva, faça sol, vendaval, ventaninha, eu estou aqui E ó, deixa eu te falar, eu vou te posicionar bem aqui, tu não vai te mexer, pelo amor de Deus Tu tá aqui, ó, cheio do negócio amontoado pra poder tu ficar aí Eu lavei meu cabelo, né? Comentei com vocês, aí eu vou dar uma prendida aqui, ó Pra poder o cabelo não ficar caindo na cara, a gente conseguir passar os nossos podrutos Eu vou começar, minha gente, esse nosso momento relax, acendendo Ai, uma vela aqui, ó Pera, aí foi? Aê, acendi a bicha E aí eu vou te pedir pra te não reparar aí na bagunça do fundo Porque é o que temos, né? A realidade Seguinte, gente, o negócio tá todo sujo Vamos começar esse nosso espadeiro Tu pode pegar, separar, né? Os teus produtos, teus cremes esfoliantes Lavar esse teu cabelo Afinal de contas, o ano começou E a gente precisa começar o ano o quê? De cabelo em piscos Deixa eu te mostrar, ó, chegou pra mim Eu fiz uma compra na Shopee E aí chegou esse creme aqui Que eu tava louca pra testar, pra usar Gente, eu não sei o que é que tem dentro Mas eu acho que são pétalas de rosa Ó, deixa eu te mostrar de pertinho Não sei se vai dar pra ver Tá vendo esses pedaços assim? Parece castanha, não Amêndoas, exatamente Lasca de amêndoas Mas na verdade, ó, são... Eu acho que é pétalas de rosa Tá aqui a marca Não vou me atrever a pronunciar isso aqui E aí tem também esse negócio aqui, ó Que chegou junto É... Da Shopee Que é aquele negócio pra aplicar na olheira E tudo mais E aí, ó Claro que não podia faltar No nosso vídeo de espadeiro O lambuzador dos beijos Aquele negócio que tu sabe que eu gosto De aplicar Gente, minha boca tá tão ressecada Eu acho que foi... Sabe o que eu acho que foi... Na verdade, eu tenho certeza que foi porque eu tomei pouca água hoje Tu acreditas? E aí, eu tô sentindo assim, ó Repuxando tudinho Tá Ah, eu tava pensando em fazer reina Aproveitar já pra deixar a sobrinha Minha sobrinha, ela está criticando o eixo aqui E aí, eu vou aproveitar também pra fazer junto contigo, tá? A reunir tudo e todas essas coisas Tá gravando isso, mas ele costa Peguei tudo um pouquinho de cada Pra gente fazer o nosso espadeiro Tá, eu já tomei banho Já hidratei a pele do corpo Falta só cuidar da pele do rosto Ó, separei um pincel aqui pra gente aplicar a mascara Esse aqui é da Macrylan UB601 E os negocinhos aqui também, ó Pra fazer a sobrinha Ah, eu comprei dois negócios, olha Isso aqui, minha gente, tá vendo? Não sei se eu já tinha mostrado pra eu Pra eu ensinar Gente, eu ando tão, tão peidada na cabeça Que eu não lembro as coisas que eu já te mostrei De comprinhas aqui no canal Mas se eu já mostrei Tu finge que tu ainda não visse E aí, esse negócio é tipo um kit pra sobrinha E aí, tendo essa marca aqui E tendo essa daqui Essa aqui vem a tesourinha E aqui vem, eu acho que é tipo uma navalha E um pincel Esse negócio aqui pra demarcar Que eu não faço ideia de como que usa Eu acho que eu vou lá comprar a minha sobrinha Enquanto a reina vai agindo aqui E a gente já pode ir aplicando os outros negócios na cara Olha Antes de fazer a reina A gente precisa Deixa eu só posicionar aqui Meu espelho Precisamos Fazer a sobrinha, né? Eu já tinha feito Acho que semana passada Não, semana retrasada Mas aí, ela já cresceu Olha como é que ela tá Vamos testar isso daqui Gente, eu não sei nem como é Meu Deus, é muito duro Gente do céu Meu Deus Como é que eu vou cortar a minha sobrinha assim? Como é que é? É assim? Eu não sei Qual que é o lado que usa esse? É assim? Ou é assim? Alguém sabe me dizer Mas gente, não cortar nada é isso? Pera Deixa eu levantar aqui primeiro Juro pra gente que eu prefiro a minha tesoura Ai meu Deus Que bosta Vou cortar nada Eu vou arrancar isso daqui Ó Vou usar só a tesourinha Ai eu sou inteligente Vou tirar baralho Ó Levanta a bicha Ai tá com cheiro de ferrugem Ai vem aqui ó Cortou? Ai gente, cortou Mas não é muito boa não É duro ó Tá vendo? E deixa eu te falar Já tô aplicando aqui ó A reina Essa daqui Que eu comprei Ela é com preto Aqui ó Deixa eu te mostrar E aí o que que acontece? Aqui diz pra deixar De 5 a 10 minutos Só que eu tirei um pouquinho aqui ó Que eu borrei E manchou Eu tô com medo de deixar muito tempo Então é o tempo que eu aplico nessa daqui E aí a gente já tira dessa Ó Tentei fazer um começo mais esfumado E tarará Disque né? E aí O bom dessa reina É que ela já vem pronta Eu tô usando aqui ó Pela primeira vez E aí você só aplica Essa aqui eu fiz toda doida A pobre Aí eu vou tirando aqui ó O excesso com cotonetes Tá, gente Eu vou deixar assim Agindo o produto Enquanto isso a gente já vai Fazendo os negócios na pele Então tá, né? Ó Vou aplicar aqui o meu negócio De caviar golden E é Mesk Minha máscara dos olhos Gente, essa daqui Ela vem bem melada Olha Chega até escorrer Vou aplicar dos beiços já E tu sabe que quando a gente aplica essa daqui Não dá pra gente falar Porque ela impossibilita Eita, tá escorrendo Porque ela impossibilita A gente abrir a boca Ó Tirar daqui de dentro Ó Merda Olha o bicho Hum 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 Vou tirar aqui Meu Deus Ficou perfeita Primeira vez que eu usei Olha a naturalidade dessa sobrança Tá, tá um pouco forte Mas calma Gente, eu amei Sério Não ficou super escuro Mas também nem tão claro A ponto de tu não ver Nada do produto Tá aqui, ó Perfeito Eu tô passando aqui, ó Pra tirar o restante do produto Mas sério, eu amei Ó, pronto Vou aplicar o creme Com as pétalas de rosa Na pele Gente Ai, ai, ai A pétala, pétala, pétala Calma Pronto Consegui recuperar a pétala Gente A grossura Desse 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 creme Olha Hum A pétala vai se desmanchando Tentar pegar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui na minha testa Olha Tu tá vendo esses pedaços Assim, mais Mais grosso Aqui, ó Aqui em cima E aqui É a pétala A pétala da rosa Agora eu não sei dizer pra vocês Se isso aqui vai endurecer Ou se vai ficar assim Agora sim Gente, parei concluído Com sucesso Eu apliquei, né Tirei Gente, na verdade Eu não sei se isso é uma masquera Ou se é um hidratante Eu vou descobrir Eu juro pra ti Eu tirei, né No caso Eu apliquei Deixei alguns minutos agindo E depois Vi que a minha pele Não tinha absorvido Por isso eu acredito Que seja mais provável Ser uma masquera Do que um hidratante Já que a pele não absorveu E aí tirei todo o produto E apliquei um hidratante Pra já finalizar E deixar a pele preparada Pra amanhã E eu espero que tu tenha gostado Desse vídeo de spa day Te convido A tirar um tempo pra ti Pra te cuidar Seja tomando aquele banho Gostoso E super relaxante Lavando o cabelo Fazendo as unhas Enfim Tu escolhe o que tu vai fazer No teu dia de spa day E dia de spa day E ó Tem dois vídeos aqui do lado Pra te assistir Não esquece de se inscrever no canal E me seguir lá no Instagram Instagram também Arroba Jéssica Sanzi Eu tô te esperando por lá Tá bom? Vai te hidratar tua pele Fazer uma máscara de Sabe aquela máscara de pepino Com rodela de pepino Enfim Tu escolhe O que tu vai fazer Seja cuidando da pele Enfim O mais importante É você cuidar De você mesma Beijo pra tu E até amanhã Tchau